5% da população mundial é usuária do aplicativo de paquera Tinder. E se a gente pensar que só metade das pessoas no mundo tem acesso à internet, o número fica ainda maior. Parece que a nova forma de iniciar relacionamentos veio mesmo para ficar. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Fique conosco. O Dois Pontos começa agora. No Dois Pontos de hoje, vamos discutir o amor e os aplicativos de paquera. No nosso estúdio, a psicóloga e psicanalista, mestra e doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, Elisa Massa. E o psicólogo, doutor em estudos psicanalíticos também pela UFMG e coordenador de cursos de aperfeiçoamento na Universidade, Ernesto Anzalone. Bem-vindos ao Dois Pontos. O Facebook, neste ano de 2017, alcançou 2 bilhões de usuários mensais. A população mundial é de cerca de 7 bilhões de pessoas. O que significa, Ernesto, tanta gente no mundo conectada a redes sociais? Bom, inicialmente significa uma mudança no paradigma de como as pessoas se conectam, como as pessoas se conhecem, como as pessoas, inclusive, se apaixonam, né? E também como as pessoas, no dia a dia, se comunicam. Isso tem mudado e tem se criado constantemente novas formas de comunicação e de se vincular. Como você avalia, Elisa? É, acho que a gente pode pensar também que não necessariamente essas novas formas sejam só benéficas ou maléficas, né? Elas trazem uma nova complexidade nas formas de relacionamento. Agora, especificamente, entre os aplicativos de paquera, o Tinder é um dos principais. E a companhia afirma que 5% da população mundial é usuária do Tinder. Por que tanta gente num aplicativo de paquera procurando um relacionamento? A pergunta é por que tanta gente procurando um relacionamento? Nos aplicativos. Mas o aplicativo de paquera só dá um serviço para aquele que não consegue ir por outros caminhos também. Eu acho que a gente tem uma forma de utilizar a tecnologia que entra dentro do uso que cada um faz também nos relacionamentos. não significa que, se o 5% da população usa um aplicativo de paquera, não significa que todos estão usando do mesmo jeito, nem procurando a mesma coisa. Cada um vai ter seu estilo, seu jeito, o que? O seu objetivo específico nesses aplicativos. O que parece é que isso é uma mudança paradigmática, né? Se antes você, 10 anos atrás, você falava para alguém que você tinha conhecido o seu relacionamento pela internet, tudo ia achar uma coisa absurda. Agora forma parte do nosso cotidiano. Isso é uma mudança sustancial. É uma naturalização disso. Por que você acha que tem tanta gente assim, Elisa, no Tinder e em outros aplicativos? O tema dos relacionamentos é dos mais antigos, né? Então, acho que com as novas tecnologias é natural que os relacionamentos também passem a ocupar esses novos meios. Acho que é, de alguma forma, um sinal dos tempos. De hoje, né? Mas acho que é importante isso que o Ernesto salienta, né? Que cada um vai para esse, seja para o aplicativo, seja para o que for, com a sua, com o seu jeito de ser, com a sua forma de estar no mundo. Não dá para uniformizar o uso que o aplicativo tem para todos, né? Porque tem algo ali que vai ser de cada sujeito. Agora, a gente pode falar, Ernesto, em pontos negativos e em pontos positivos de se usar os aplicativos de paquera para procurar um amor? Às vezes é difícil porque a gente tende sempre a analisar a tecnologia e as novidades comparando com o anterior. Como aquela frase clássica de, nos meus tempos isso não acontecia. E caímos, muitas vezes, no preconceito de analisar nessa comparativa as mudanças, né? Claramente tem uma questão diferencial, que é a falta do encontro cara a cara. É a falta de colocar o corpo em jogo, né? De se confrontar com aquela coisa de se encontrar com alguém que você não sabia como ia ser, que você não sabia se ia gostar do encontro. Os aplicativos parecem providenciar uma forma de demorar o encontro físico, escolher, demorar mais. O que parece um pouco, às vezes, complicado é como se concentra o aplicativo na imagem puramente. E cada vez menos na palavra. Isso tem uma mudança sustancial nos encontros atuais, né? No qual parece que prevalece muito mais esse império das imagens que a parte do intercâmbio de palavras. Quais você acha que são os pontos positivos e negativos, Elisa? Se você conseguir pensar neles. Eu acho que esse ponto da supremacia da imagem é algo que chama atenção. E que pode, sim, trazer algumas consequências que sejam de um adiamento do que seja o contato, se a gente for pensar, mais corpóreo, mais humano. Embora isso pode ser também uma etapa de um encontro que está sendo adiado, mas que pode acontecer. A gente vê no relato, principalmente de adolescentes, mas não apenas, né? Que a questão da imagem, ela ganha uma proporção tão grande, e ali pensando nos retoques que aquelas imagens sofrem, né? E que tem relatos de meninas que chegam a recusar o encontro pessoal para ficar no momento apenas da imagem. E uma conversa virtual, de um bate-papo virtual, e com as imagens, com as fotos devidamente retocadas. Eu acho que esse é um ponto de debate importante. Mas seria por medo de quando a pessoa encontrar, descobrir que ela não representa aquela imagem? Que ela vende no aplicativo? É, acho que na superficialidade seria essa a questão. Mas tem algo, talvez, que a gente também precise pensar de um contexto um pouco mais amplo, e com algo, certamente, do inconsciente, que o encontro com a sexualidade, com o outro, com o que tudo isso pode trazer para cada sujeito, num nível aí de uma dificuldade. Mas sim, certamente, esse discurso da imagem, de temer não fazer jus a uma imagem já muito retocada, isso vai aparecer. Agora, um dos aplicativos de Paquera, ele se chama Ringe, e ele fez um estudo, uma pesquisa, e descobriu que as pessoas demoram pelo menos dois meses para encontrar um parceiro por meio dos aplicativos. Na prática, as pessoas reclamam que é muito mais do que dois meses. E elas reclamam também que é muito difícil, hoje, encontrar alguém disposto a viver um relacionamento sério. Por que está tão difícil para todo mundo encontrar alguém disposto a ter um relacionamento sério? Será que o difícil é encontrar alguém disposto a ter um relacionamento sério? Ou o difícil é encontrar alguém disposto a suportar aquilo no qual o outro é diferente? Porque o problema que temos contemporaneamente com os relacionamentos, não é só a dificuldade de achar aquele que você esperava que ia, se não, que isso dure. Tudo aquilo que Bauman fala do amor líquido, tudo isso tem a ver com uma dificuldade de que os sujeitos tenham dispostos a sustentar aquilo que nos incomoda do outro, tanto assim como para manter um relacionamento. Porque o outro sempre vai ser diferente a nós. E sempre vai ser diferente aquele ideal que a gente criou na nossa cabeça, de que ia ser o príncipe azul, que ia ser completar tudo o que a gente precisava na vida, aqui é a ideia da metade da laranja, que quando encontramos frente a frente o outro, sempre é tão imperfeito como somos nós também. E essa dificuldade também na escolha. Eu vejo vários adolescentes, até adultos, que têm um problema até para escolher nesses aplicativos, porque quando você faz uma escolha, você diz que não quer as outras escolhas. Toda escolha implica uma perda. E o sujeito de agora tem dificuldade de fazer escolhas, porque tem dificuldade de suportar as perdas. Quer dizer, escolher uma pessoa só, significa você deixar de escolher todo o resto. E esse é o problema que está acontecendo atualmente. E por que você acha, Elisa, que está tão difícil? Não acho que dá para colocar a responsabilidade no aplicativo. Talvez o aplicativo traga isso à tona de uma forma bastante explícita, mas acho que tem outras questões aí também, que também envolvem essa dificuldade de manter vínculo, de suportar a ver, às vezes, ver a si mesmo no outro, ver essas imperfeições, a incompletude, que faz parte de um relacionamento, de qualquer relacionamento que tenha tempo suficiente para que essas imperfeições possam surgir. E aí, parece também, às vezes, um certo recuo, um passo atrás, e aí, bom, enquanto ainda não escolho, todas as possibilidades estão colocadas. Talvez isso possa gerar algum apaziguamento diante dessa dificuldade do encontro. E muita gente fala que, às vezes, tem medo de se envolver e sofrer. Esse medo de sofrer ao se envolver, ele é válido? Parece que ninguém quer sofrer no dia de hoje, né? Ninguém aceita que, às vezes, tem que se sofrer um pouquinho, porque, inclusive, por exemplo, um luto, algo no qual você tem uma perna, inclusive uma separação de um relacionamento, você pensa que sofrer é necessário para poder esquecer a pessoa. Também, sofrer um pouco com o outro é necessário para poder sustentar. Parece que estamos na sociedade em que só pode existir o prazer, e como o grande ideal do prazer o tempo todo. Mas, para você poder apreciar o prazer, você também tem que, às vezes, passar por essas etapas de sofrimento e de ensaio e erro. Os erros, a gente aprende dos erros. Ninguém acerta o primeiro relacionamento perfeito desde o começo, o primeiro namoro, assim, da vida. Às vezes, tem que passar por ferramentas que não funcionam para acertar e saber qual funciona realmente. Então, não tem que ter medo de sofrer, Elisa? Acho que a gente pode pensar que o sofrimento é da nossa experiência. E não quer dizer que, às vezes, um percalço, um sofrimento, invalide a experiência. Pelo contrário, faz parte do processo de poder amadurecer, ter novas escolhas. Acho que, talvez, esse imperativo do prazer, ele tome o lugar de experiências que possam também fazer falta. Agora, tem pessoas que falam que usam os aplicativos porque são tímidas. Essa timidez para conhecer alguém, o aplicativo realmente ajuda a eliminar essa etapa da timidez, Elisa? Não sei dizer se eliminaria a timidez, porque, bom, em algum momento o encontro está colocado, a possibilidade do encontro está colocada. Então, talvez seja possível, de novo, pensar num certo adiamento, mas a possibilidade do encontro ainda está ali. Talvez na primeira abordagem, pensando, sei lá, no ambiente de uma festa, e, em vez de acontecer essa abordagem já cara a cara, no primeiro momento, isso vai estar um pouco mais adiado, mas, de qualquer forma, estaria ali. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma experiência particular para cada sujeito. Não sei se a gente poderia generalizar que a timidez estaria solucionada a partir do aplicativo. Acha que ajuda, Ernesto, os tímidos? Eu tinha um amigo meu que começou a usar o Tinder justamente porque ele não conseguia conversar com as mulheres. O problema era que ele conseguia conversar pelo aplicativo, mas, quando era um encontro, a questão voltava. Então, não é lá uma solução, realmente. Só adia o problema. Está adiando, jogando para frente a bola para depois ter que enfrentar o problema. Talvez permita que ele estabeleça um grau de intimidade com a pessoa suficiente para que algo dessa timidez frente ao desconhecido não apareça quando tem o encontro. Talvez. Provavelmente, para alguns tímidos serve. Provavelmente, para outros, não. Isso vai depender de cada um e da experiência que fazer cada um com o aplicativo. Então, é bom o tímido buscar uma ajuda. Não pensar que o aplicativo vai solucionar todos os problemas. Agora, muitas pessoas falam que uma grande queixa é que nos aplicativos as pessoas fingem ser o que não é. E falam que a internet é uma grande vilã, que a internet torna muito fácil as pessoas fingirem ser uma coisa que elas não são. Mas as pessoas não fingem ser o que não são muito antes na internet? Não fingem, Ernesto? É, totalmente. Todos nós que teremos uma certa imagem, um certo ideal de quem somos e tentamos apresentar isso para o outro. Uma certa imagem de quem somos para o outro. Só com a construção de uma relação em que o outro vai nos conhecendo realmente. O problema talvez seja que, nesses ambientes virtuais, é muito mais fácil esconder esse outro lado. O lado mais da normalidade, porque ninguém é essa perfeição dessas vidas que a gente vê, às vezes, pelas redes sociais, de só foto feliz, de só foto em festa, de só foto na praia. Ninguém vive assim. O que a gente não publica a foto de segunda-feira de manhã cedo com cara de não quero acordar. E eu acho que esse é o que falta aí. Mas também porque as pessoas, não sei por que, acreditam que tem que colocar a vida virtual como se fosse a pura realidade. Mas é mais fácil ou não fingir na internet, Elisa? Eu fico pensando que o sofrimento que está colocado para essas pessoas que criam uma imagem já sabendo o quanto ela está apartada da própria realidade. Acho que isso vai aparecer em outros lugares, porque não dá para a vida ser totalmente virtual. Pelo menos não por enquanto. Então, de alguma forma, isso vai aparecer também como um sofrimento, esse tal sofrimento que a gente tenta tanto evitar, mas que vai aparecer de outra forma, por outra via. Acho que se esse ideal dessa imagem começa a ficar grande demais também, isso pode fazer com que esse recuo em relação ao encontro possa ser ainda maior. e isso pode acabar sendo um efeito ruim para o sujeito. Agora, as redes sociais e o mundo hoje é muito marcado pela instantaneidade. As pessoas têm um pouco de preguiça de esperar o tempo do outro para responder, para comunicar. E nos aplicativos de paquera, se a pessoa te responde rápido ou não, isso é interpretado como um sinal de interesse. Como que a pessoa pode diminuir a sua ansiedade e não cobrar tanto do outro a resposta imediata, Elisa? É interessante porque existe um jogo não dito entre o que eu faço e qual é a intenção que subjaz a essa ação e, da mesma forma, uma superinterpretação da resposta do outro. Eu lembro da frase do Freud, de que nada mais interessante do que alguém que parece ser autossuficiente, não depender de mim. Então, acho que, às vezes, entra um pouco nessa lógica de que eu não posso demonstrar interesse porque, senão, vai parecer que eu estou muito disponível e aí eu posso parecer, então, menos interessante, mas acho que vai virando também uma hiperinterpretação e o que está, de fato, colocado ali, que é o desejo, que é o interesse, pode ficar um pouco de lado, né? Nessa tentativa de parecer alguma coisa que acaba sempre escapando também. Tem esse ponto do o que será que o outro quis dizer, né? Será que ele respondeu rápido? Será que ele tem interesse? Será que estava à toa? Será que... O que o outro quis dizer quando ele falou isso? E isso sempre é comum dentro dos relacionamentos. Não é alguma novidade? O que é novidade é essa imediatez, né? Que a gente vai criando cada vez mais tecnologias do imediato. Passamos da carta, passamos para o telefonema, passamos para os celulares, os SMS, os aplicativos de mensagens, tudo cada vez mais imediato, cada vez mais... Essa urgência subjetiva que parece que vivemos, né? Que, às vezes, não é a melhor conselheira. Eu acho que cada um tem que descobrir qual é o seu momento de pausa, né? Como um certo anteparo ante essa imediatez que é proposta. Agora, a Elisa comentou sobre essa questão também de um certo joguinho que as pessoas fazem na paquera, não só nos aplicativos, né? Ah, eu não posso depender tanto do outro, eu não posso demonstrar tanto interesse assim. Isso é verdade? Se eu demonstrar muito interesse pelo outro, via de regra ele vai ficar desinteressado por mim, eu tenho que mostrar ser autossuficiente, Elisa? É, acho que não. E aí tem uma ressalva importante que eu acho que para as mulheres isso se coloca também ainda com mais força, né? que é uma prescrição de que não é possível dizer do seu desejo, se colocar ativamente diante desse desejo, mas acho que isso também está em movimento, isso também está em mudança, porque também é algo do senso comum, né? Essa posição mais passiva da mulher diante do jogo, da conquista, ou da sedução, ou do que seja, e acho que isso está mudando e bom que seja assim. Não sei se a gente está caminhando no sentido de relações mais transparentes, acho que também não dá para idealizar as mudanças, mas que aquilo que é do interesse de cada um possa aparecer, acho que é interessante que isso possa ser dessa forma, né? Agora, tem algum lado positivo nesses joguinhos de paquera, Ernesto? Sempre tem uma questão que tem relação com o que as pessoas procuram e se descobrindo pouco a pouco, né? Esses joguinhos é um jogo de mostro e não mostro um ao outro. Eu te mostro uma parte minha, mas não mostro. Tem um ponto da sedução que eu acho necessária e fundamental, principalmente porque implica esses joguinhos algo da linguagem. Não é puramente te mando uma foto ou se me mando uma foto. Implica algo de uma posição de cada um. Ninguém se fica colocado numa posição de puro objeto, se só receber. Tem que ter uma resposta e pensar a forma da resposta é uma forma que esse sujeito se coloca aí, que interage. é muito importante para a forma em que o sujeito se vincula um com o outro e vão se descobrindo assim. Às vezes são joguinhos, mas a questão da sedução você encontra desde a história, em toda a história da humanidade, que vão mudando os jogos de sedução. As formas em que os sujeitos envolviam outros com palavras ou com simplesmente os olhares, isso tem a ver com algo que já sempre esteve em jogo. A diferença é o meio tecnológico que utilizamos. Agora, uma coisa que é muito pregada hoje nas redes sociais, as pessoas compartilham muitas imagens, e é uma coisa que parece um pouco ser difícil de se alcançar, é a pessoa falar que você não deve depender do outro para ser feliz. Como alcançar esse não depender do outro para ser feliz? Acho difícil pensar numa felicidade totalmente apartada do outro ou dos outros. Não sei se essa frase está dizendo, talvez, de uma relação de dependência em relação ao parceiro amoroso. Aí, nesse ponto, com certeza, é preciso pensar para além disso. Mas a dependência... Nós somos seres sociais, necessariamente. Precisamos, sim, desse meio, dessas relações que são de afeto, independente da forma como esse afeto está colocado aí na família, nas amizades. Acho que não dá para prescindir totalmente. Embora, às vezes, a tecnologia pareça apontar um pouco para isso. Mas acho que tem um limite do humano colocado aí. Pelo menos, penso dessa forma. Tem um ponto da pressão social, né? Crescem coisas tão estranhas como namoradas fake no Instagram, no Facebook. Uma coisa da moda crescente no Japão são uma espécie de coisinhas que são basicamente uma namorada virtual. Mas, realmente, é tecnológica com o desenhinho da namorada, que ela sorri, ela aplaude tudo que você fala. É um ponto, realmente, de sentir que o outro, às vezes, pode virar tão insuportável que a gente deveria prescindir dele e, com uma coisa fake, com uma coisa inventada, falsa, podemos nos prescindir desse outro. Agora, especificamente, os aplicativos voltados para o público gay, eles focam muito na questão do sexo, como o Grindr, o Scruff. Por que se associa tanto a questão sexual e não tanto afetiva ao público gay, Elisa? Eu acho que isso é um preconceito histórico. A gente, pensando desde o surgimento da epidemia da AIDS, esse preconceito em relação à homossexualidade, estando vinculada à promiscuidade, isso já estava colocado. Mas acho que a gente pode pensar que é um preconceito que, inclusive, não se reafirma na prática, pelo menos pensando na experiência do consultório, dos pacientes que fazem uso dos aplicativos, não acho que seja isso que esteja em jogo, nem para, unicamente, nem para homossexuais ou para heterossexuais, bi, ou qual seja a denominação. Tem sujeitos ali e que vão se expressar na sua singularidade, na sua forma de ser e de estar no mundo. Mas essa questão de uma certa hipersexualização, isso é, eu acho que é um fato mais histórico e até político do que necessariamente um dado da realidade, penso assim. Por que esse apelo tão sexual para os gays, Ernesto? É interessante isso, porque, na verdade, eu tive uma discussão, uns meses atrás, sobre se o Tinder, que supostamente era um público também heterossexual, não era somente para encontros sexuais. E o próprio pessoal da empresa saiu dizer que não, que realmente aparecia em situações de amor e tudo. Então existe uma coisa, no aplicativo em si, que tem o uso do encontro sexual também. E eu acho que a gente tem que perder o preconceito também nisso, de utilização de cada um disso. Possivelmente, por isso que a Elisa falava da questão do preconceito, o aplicativo permita para diferentes opções sexuais, escolhas mais, que se exponham menos ao preconceito. E que isso permitiria também uma utilização. Porque esse ponto, uma coisa é a finalidade com a qual foi criado o aplicativo, e outra coisa é uma espécie de subversão que os sujeitos fazem de utilizar o aplicativo com os fins que eles querem. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Para que está servindo o aplicativo nesse momento? Agora, além dos riscos de doenças sexualmente transmissíveis, há algum risco emocional para o sujeito de viver diversos encontros meramente sexuais por meio dos aplicativos? Tem algum risco para o afetivo? Acho que a gente precisaria pensar no caso a caso. Se isso aparece como um risco para um sujeito, como que ele se posiciona diante dessa situação? Isso para ele é um problema? Isso é gerador de sofrimento? E o que seria excessivo? Também é algo que é difícil determinar uma regra que vá servir para qualquer caso. A gente teria que escutar, naquele caso, para aquele sujeito, como que isso aparece. Ele está rompendo laços importantes para se dedicar a esses encontros? É disso que se trata? E aí, bom, então isso para ele é um problema? Acho que a questão é mais complexa. É complexo mesmo, Ernesto? Entra em jogo a complexidade intrínseca do que é a sexualidade humana. Que não existe uma sexualidade, duas, três, existem infinitas formas de viver a sexualidade. Para alguns, isso pode ser vivenciado como simplesmente uma procura de prazer. Para outros, pode ser uma questão de muito sofrimento. Inclusive, para alguns, pode estar no nível da compulsão. Aí vai depender de cada um. Tem sujeitos para os quais ter uma vida sexual totalmente aberta, de estar com muitas pessoas e tudo, não aparece nenhum problema. Tem para outros que acaba sendo um sofrimento, porque esconde um ponto no qual se separa totalmente a vida sexual do afetivo. Mas isso não é para todo mundo, que isso vira um problema. Mas tem alguma forma do sujeito que está assistindo a gente saber se ele já está no nível de uma patologia, de uma compulsão? Como que a pessoa pode, ela própria, começar a desconfiar que essa série de encontros sexuais que ela mantém por meio dos aplicativos pode estar se tornando um problema? Acho que se esse assunto já gerou uma interrogação por parte de alguém, talvez essa interrogação seja um bom ponto de partida. Talvez para pensar a possibilidade de conversar um pouco sobre isso com um psicanalista, com um psicólogo. Se tem alguma inquietação que apareceu a partir desse assunto, talvez possa ser a partir daí. É, se implica para ele um sofrimento. Se coloca um questionamento para ele. Se ele se questiona realmente o que ele está fazendo. Eu acho que é essa, mas não é só com essa prática, com qualquer prática, com qualquer coisa que tenha a ver com a vida sujeito, se começa a se converter de um prazer a um sofrimento, ele tem que se questionar o que está fazendo. E se isso não é um problema realmente. Agora, há um grande preconceito também das pessoas, um medo de que, se as pessoas transarem de cara no primeiro encontro, o outro vai perder o interesse por ela. A gente tem que se livrar dessas amarras, Elisa? Mais uma vez, nessa pergunta, eu escuto um pouco a questão de gênero. Acho que essa foi uma questão colocada para as mulheres por muito tempo. E acho que essas generalizações, elas não ajudam a gente a pensar nas relações, nas complexidades que estão colocadas ali. A gente pode pensar que isso aconteça exatamente como você descreveu para um caso e o oposto para outro. Então, acho que não dá para pensar numa resposta única. É, a tensão entre o desejo que a pessoa pode ter de ter uma relação sexual e, às vezes, a tensão social, que sente uma pressão social de se deve ou não deve fazer, que também encontramos, às vezes, como um sofrimento subjetivo em homens, que sentem que tem que demonstrar que ele pode fazer uma relação sexual em qualquer momento, em qualquer lugar. E são pressões sociais que, às vezes, não vem tanto do social, senão constrões que são introjetadas neles e que são eles mesmos que se cobram por algo que, às vezes, não são... deixa de ser prazeroso. Eu acho que o eixo fundamental da sexualidade é o prazer. Agora, eu vejo muitas pessoas comentando também que uma coisa que tornaria difícil encontrar alguém por meio dos aplicativos é que as pessoas criam um ideal na cabeça do parceiro ideal e aí tentam encontrar esse parceiro ideal nos aplicativos. Existe um parceiro ideal para cada pessoa ou não? Ideal já é uma palavra que já dá uma dica do mundo das ideias e, talvez, um pouco mais apartado da realidade. Alguém que possa ser um ótimo encontro para aquele momento, claro, mas acho que esse ideal que aparece até de uma forma um pouco distante talvez seja mais uma forma de se proteger do que pode aparecer ali de um encontro real com a pessoa que vai ter as suas falhas, os seus defeitos, né, como todos nós. Então, acho que talvez seja um pouco esse o lugar do ideal de criar uma certa barreira para a possibilidade de um encontro. Não existe, então, a metade da laranja, Ernesto? Os norte-americanos falam de one, como aquele que é um, um, aquele parceiro amoroso que é aquele perfeito para cada um, né, que vai achar em algum momento. Isso funciona, em certa medida, em determinada etapa da vida, como a ideia do ideal do amor, né? Depois, entra em um certo curto-circuito, com os encontros reais com as pessoas, com outros parceiros, que sempre têm algo de imperfeito. Sempre têm algo de que a perfeição está mais em quem olha, e não no outro. Eu acho que o ponto fundamental para procurar um encontro que tem a ver com certa perfeição, tem a ver com o que o amor dá nesse ponto para os sujeitos. O que o amor permite acreditar que esse outro é tudo aquilo que a gente precisava nesse momento. Agora, se eu idealizei, tem aquele parceiro ideal na minha mente, aí eu começo um relacionamento com a pessoa, já estou envolvido e começo a ver que não existe esse ideal, que a pessoa tem as suas falhas. Como que eu devo agir? É dar tempo ao tempo? É ir se permitir conhecer o outro? O que eu posso fazer? É difícil pensar numa prescrição de o que fazer. Mas acho que, quando você estava descrevendo, me parece um bom caminho. Bom, começou com o ideal, mas aí eu fui conhecer a pessoa, descobri que é um ser humano. Então, ótimo. Então, agora vamos ver o que mais pode aparecer aí. Tem calma, né? Os relacionamentos funcionam não tanto no ponto do ideal, sino, às vezes, como a loucura de cada um pode ter uma certa conexão com a loucura do outro. Não necessariamente iguais, né? Mas que tenham uma certa conexão, que funcionem de alguma forma. E, às vezes, nos relacionamentos, a gente não tem nenhuma coisa a priori que possa dizer que vai funcionar ou não. O ponto é você saber até quanto pode suportar essa diferença desse outro. até quanto você está disposto também. Porque tampouco é a questão aquela que eu acho que uma forma se perdeu no certo ideal de um relacionamento para toda a vida e tem que sustentar qualquer custo. Tampouco estamos nessa época, né? Sem nenhum dos dois extremos. Eu acho que o ponto é como cada sujeito inventa uma forma de funcionar um relacionamento no meio. Agora, as pessoas têm um pouco de medo de assustar o outro nos aplicativos, de assustar o outro quando estão se conhecendo e de serem sinceras e claras com aquilo que elas buscam. Será que o melhor é dizer eu busco apenas sexo? Eu busco conhecer alguém para um relacionamento sério. O que você acha que é o melhor caminho, Elisa? De novo, né? Acho que cada um vai poder pensar seu caminho. Mas acho que essa transparência pode ser importante para que esse relacionamento, seja temporário, casual ou não, ele possa ser o melhor possível. mas também a gente poderia pensar que é difícil já poder dizer de saída qual que é o nosso objetivo num relacionamento que ainda não está colocado. Bom, a gente pode ser surpreendido também, né? O desejo, ele também não é tão fixo, assim, para que a gente possa já dizer bom, vai ser isso e o objetivo é esse e é por tanto tempo, a gente... as coisas podem acontecer para além disso. Então, acho que a gente pode pensar um pouco mais. Como dizer toda a verdade quando você não sabe qual é toda a verdade. Justamente. Você pode chegar a dizer. O ponto que eu acho que Elisa coloca de um jeito muito bom é que você tem algo de imprevisível em todo relacionamento, em todo encontro. Então, por mais que você diga que está procurando algo, eu acho bom que as pessoas digam o que estão procurando. Que não significa que isso vai ser o que vão achar. o que vão encontrar. O que vai acabar acontecendo no relacionamento ou no relacionamento. Mas é bom, de certa medida, entrar para ver o que acontece também. Porque senão também, se eu procuro tal coisa, é uma forma de se restringir e colocar uma barreira. Talvez o ponto seja começar a escutar a esse outro sem tanta coisa de o que você procura. Porque ninguém sabe realmente o que procura. A gente tem uma ideia. Mas não é um pouco perigoso, às vezes, se eu não... Tem gente que realmente não quer namorar, não quer se envolver. E ela acaba, por vezes, iludindo o outro, não sendo sincera, e deixando o outro se envolver, se apaixonar, criar expectativas. Quanto que ela queria, às vezes, era só um caso. Não é um pouco perigoso iludir o outro? É, mas viver é perigoso, né? O Guimarães Rosa já está aí dizendo para a gente, né? Acho que é isso que a gente está dizendo, que acho que essa transparência de, bom, estou partindo desse pressuposto. Pode ser interessante, mas que a surpresa também está colocada, aí essa possibilidade. Entendi. Agora, a presença nos aplicativos, a pessoa estar presente no aplicativo, ela pode começar a medir o sucesso dela, se ela tem muitas paqueras, se ela tem muitas curtidas, isso pode abalar a autoestima dos sujeitos? Imagino que sim. Se a gente pensar, principalmente, na importância que isso pode tomar, né? para alguém, se isso fica maior, né? Do que as outras possibilidades de reconhecimento, né? E de se sentir bem consigo mesma, aí, né? No mundo, se isso ficar muito, se essa importância ficar muito engrandecida, acho que sim, pode ter um efeito na autoestima. Parece que toda a nossa autoestima está em relação à nossa imagem nas redes e nos aplicativos, né? Quantas curtidas eu tenho, quantos amigos eu tenho, quantas vezes sou visualizado as coisas que eu publico. Mas também existe esse outro lado. Eu lembro que saiu faz um tempo os comentários que apareciam na loja de aplicativos, os comentários que apareciam do Tinder, e alguns eram do tipo, isso aqui não funciona, ninguém dá mate comigo. Às vezes é uma solução também para o sujeito culpar o aplicativo. Mas eu acho que mais além dos aplicativos, o problema está sendo nessa importância que estamos dando a como somos amados por esse outro virtual. Como esse nos curte, como nos comenta as nossas fotos. E você vê pessoas que também ficam, às vezes, até com a questão da baixa autoestima, porque as fotos não são curtidas ou porque suas publicações ninguém vê, como se isso passou a ser um lugar muito importante na vida dos sujeitos atuais. Quantos amigos eles têm, com quantas pessoas interagem. E eu acho que esse é o ponto que está também nessa parte dos aplicativos amorosos, mas está em todas as redes sociais. Agora, as pessoas podem acabar por uma carência, por não ter uma paciência de encontrar um parceiro que vai atender as expectativas dela, acabar se envolvendo com alguém que não corresponde emocionalmente ao que ela precisa e às vezes até entrar em um relacionamento abusivo e relacionamentos que vão levá-la à infelicidade por meio dos aplicativos, Elisa. Por carência? Essa possibilidade está colocada para qualquer relacionamento, independente do aplicativo. Aí talvez seja interessante pensar mais nessa pessoa que você descreve aí, no exemplo. O que é que se passa com essa pessoa para que as escolhas, e estou dizendo no plural, porque normalmente se é isso que aparece, vai ser, isso vai se repetir. Mas o que é que se passa para que as escolhas comecem a atender a um determinado padrão ruim? Tem um ponto contemporâneo que é, para mim, uma grande questão contemporânea, que é a questão da solidão. Que sujeitos sentem uma solidão, inclusive estando ao redor, com várias pessoas ao redor. E que todos esses aplicativos, todas essas redes têm funcionado como uma forma de tentar se conectar, fazer os sujeitos nunca se sentirem sozinhos. E esse é um ponto disso que você chama aqui um pouco de carência, de precisar de um outro. E que, tanto dentro como faz os aplicativos, as pessoas parecem insistir com esse ponto que eu acho bem interessante, que por mais que parece que temos todas as tecnologias, todos os meios, as pessoas continuam insistindo no amor. Como uma procura de ter alguém no lado. Como que essa solidão insiste nos sujeitos. Ser um ponto que, por mais que os séculos passem, continua sendo um ponto para cada um. É um desafio, para a gente conseguir lidar com essa solidão. E o aplicativo tenta, às vezes, preencher esse vazio da pessoa não estar mais tão sozinha. Agora, Zygmunt Bauman, ele fala um pouco sobre a questão do amor líquido. Sobre a questão da pessoa dizer que quer um amor para a vida toda, mas na prática, quando os problemas começam a aparecer, a gente vai lá e descarta o outro. Será que hoje, com os aplicativos, não estaríamos já no amor gasoso? Já passou o líquido já há muito tempo? Essa liquidez das relações, eu acho que é mesmo um sinal dos nossos tempos. mas também acho que tem esse ponto de a gente não ser nostálgico em relação a isso que o Ernesto dizia, de não ser nostálgico a outras formas de relação, talvez de tempos passados e que não respondem mais ao espírito do nosso tempo. Acho que é mais interessante pensar como que essas novas formas de relacionamento vão poder aparecer e serem construídas e serem, inclusive, colocadas em xeque, se for o caso, mas sem essa sensação de que algo se perdeu e que antes, sim, havia uma resposta. Porque, em geral, isso também é uma idealização. Se a gente for pensar nos modelos de relacionamento amoroso passados, não tem nada que a gente possa apontar também como um grande sucesso. A relação, ela vai ser sempre o conflito está colocado, a incompletude está colocada, então, acho que é mais prudente escutar o que é essa geração que já se relaciona dessa forma desde que começou a se relacionar, o que as pessoas dizem, como que, que tipo de soluções que são encontradas, que tipo de impasses também aparecem, mais do que tentar resgatar um modelo que já não se encaixa mais no nosso tempo. Mas esse líquido que Bauman fala, ele está presente mesmo hoje? Bom, você falou do amor gasoso, o amor está no ar, podemos dizer. E eu acho que, de alguma forma, o amor está em todos os lugares, a gente procura afetos em todos os lugares, já não só num relacionamento, às vezes você encontra sujeitos que começam a ter, inclusive, não relacionamento, mas uma espécie de harém, de vínculos pequenos com amorosos, mas não chega a ser amorosos, sentimentais, que só fazem um laço, mas não dá consistência à vida dele. E que, às vezes, nem encontra com essas mulheres, por exemplo. Mas parece que está se aflutuando realmente no gasoso, no ar. Eu acho que o ponto fundamental é a dificuldade de se fixar numa pessoa só. Que parece que os sujeitos agora estão com uma grande dificuldade de ficar, desse uma escolha. Um dos sintomas, assim, contemporâneos, atuais, é a dificuldade para escolher. Temos tantas opções. E a internet só multiplicou nossas opções. Então, como escolher uma pessoa só para o resto da vida? Como escolher uma pessoa só para dar todo o nosso afeto? Essa é a dificuldade que parece aparecer, que é isso que o Paulmann coloca com a liquidez dos afetos. Que vão movimentando, não ficam fixos em nenhum lugar, parece. Também porque os sujeitos agora não querem perder o resto. Essa é a questão. E todo relacionamento implica uma perda. E você tem que estar disposto a aceitar essa perda. Muitas pessoas reclamam disso, Ernesto. Falam que, às vezes, o aplicativo parece um cardápio humano e que as pessoas, às vezes, não escolhem alguém, não se fixam com alguém com medo de perder uma coisa melhor que pode vir a aparecer. Esse medo de fazer a escolha, esse medo de perder uma coisa melhor, ele é benéfico? Ele é maléfico? O que a gente pode dizer, Elisa? Eu acho que mais do que benéfico ou maléfico, ele é, sim, a marca dessas formas de relacionamento atuais, em que esse ideal acaba tomando o lugar das escolhas que podem acontecer num nível mais real, digamos assim. Acho que eu tenderia a pensar mais numa dificuldade de um relacionamento e que, às vezes, desaparece sob essa justificativa do estou esperando o encontro ideal do que necessariamente numa, não sei, num padrão de exigência alto ou alguma coisa assim, não sei. É, parece-se que a questão gira em torno daquele conceito do amor da vida. por um lado a dificuldade que tem os sujeitos às vezes de esperar o amor da vida, mas por outro também aquela ideia de ele não é exatamente tudo o que eu esperava no amor da vida, então vou passar para o seguinte e ver se acho ele. Tem até um, acho que era um reality show que era Next, que era o seguinte, que as pessoas se encontravam e se não gostou um minuto, já seguinte. De alguma forma parece que é um seguinte eterno, no qual como o amor da vida no fundo é um certo ponto do ideal, a gente nesse não escolher em procura do ideal acaba nunca escolhendo. É verdade. Agora, quando você encerra uma relação você passa por todo um processo de luto, de esquecimento, de refletir sobre o que levou ao término daquela relação e virtualmente parece que é só ir lá e bloquear o outro, só ir lá e deixar de responder o outro. Quais os riscos para o sujeito de lidar com outro ser humano, com outro indivíduo como se ele fosse descartável. Não me serve mais, eu bloqueio. Parece que tem nessa tentativa um certo tamponamento da dor. A gente volta naquele tema da dificuldade de viver o sofrimento e o desprazer. Mas acho que isso certamente se é uma opção no aplicativo não é uma opção na vida. Bloquear no aplicativo não vai fazer com que esse sofrimento, esse processo de luto, que é fundamental inclusive, que esse processo se dissipe com o toque de um botão. A possibilidade não está colocada. então acho que é uma tentativa de uma certa anestesia e que às vezes para que esse sofrimento não seja sentido a pessoa pode colocar muitas outras possibilidades de novos encontros no lugar, mas acho que esse movimento de se desligar de um objeto de amor, independente do tipo de relação que estava estabelecida ali, de poder se desligar, se recolher dessa relação para num outro momento poder se colocar em outro, eu acho que é um movimento muito importante e saudável psiquicamente. É, tem aplicativos agora que apagam as pessoas das fotos, né? Mas eu fico pensando como aquele seriado Black Mirror no qual as pessoas tinham um botão que você realmente deixava de ver a pessoa fisicamente a partir disso, bloqueava de verdade na vida real, pelo menos para seu olhar a essa pessoa. De alguma forma é tentar fugir do luto, né? Tentar fugir daquilo que todos nós temos que passar para poder esquecendo alguém. E não só por isso, sino porque a gente aprende do luto. Isso é importante também desse processo. Nós simplesmente podemos fingir que alguém não existiu, porque essa é uma forma de fugir justamente de você aprender disso que falhou. Daquilo que não funcionou para não repetir. Porque você esquece, você acaba repetindo. Agora tem o chamado ghosting, que é quando a pessoa viveu um relacionamento com alguém durante um determinado tempo e ela simplesmente desaparece. Ela para de responder o outro, se ele liga, ele não atende. Qual que é a consequência para quem foi, digamos que, abandonado? como fica a autoestima, como fica o recomeçar para essa pessoa que simplesmente foi deixada sem explicação e sem nenhum contato? Também uma possibilidade que está colocada para além dos aplicativos. Esses términos abruptos ou mal resolvidos, eles não começam junto com os aplicativos de relacionamento. E certamente pode ser muito traumático, dependendo do nível de envolvimento que já estava estabelecido ali. É algo dolorido, mas acho que, ainda assim, voltando e relacionamento, fazendo essa relação com a questão anterior, acho que é importante viver essa perda na sua totalidade, porque isso também é experiência, isso também é uma... é parte de um processo que traz amadurecimento, que traz algum tipo de aprendizado, se essa... porque são dois lados, essas duas perguntas trazem dois lados da mesma questão da perda de um objeto de amor ali, seja por uma decisão do sujeito ou do outro. E acho que, nos dois casos, é da experiência. É importante viver sem... sem essa pressa que aparece, de que simplesmente fingir que isso não aconteceu não é uma solução. tinha aquela coisa antiga do cara que ia procurar cigarros e nunca voltava, aquela ideia que era uma coisa que acontecia, essas aparições. Eu acho que depende muito da capacidade dos... da capacidade para elaborar essa perda que cada sujeito. Então, as consequências vão depender também disso. De que cada sujeito, alguns têm mais capacidade para elaborar essas perdas que outros. Há outros... outras perdas muito mais definidas, mais simples, às vezes, podemos dizer, podem ser muito mais sofridas. Aí depende da capacidade de cada um de processar essa perda. Agora, para a gente encerrar, o nosso tempo já está esgotado. Eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para quem está assistindo a gente e está aí tentando encontrar um amor dentro ou fora dos aplicativos. Qual mensagem você deixa, Elisa? Eu acho que a experiência humana é rica e vasta e que cada um possa encontrar o seu próprio caminho mais do que seguir uma prescrição ou um determinado conselho. Eu acho que essa complexidade possa ser abraçada por cada um na sua vivência e na sua experiência porque acho que às vezes as experiências parecem muito solitárias e muito particulares, mas tem algo que é próprio, que é da nossa condição. Então, que a gente possa tentar, não sei, talvez pensando dessa forma seja possível viver com um pouco mais de leveza toda essa complexidade que se coloca. Qual a sua mensagem, Ernesto? Eu acho que o ponto fundamental é conseguir se colocar, enfrentar o contingencial que a gente chama, que é a questão do amor sempre tem algo de contingente, que significa que pode acontecer ou não no encontro. A gente nunca sabe onde vai conhecer alguém, seja no aplicativo, seja na padaria, em qualquer lugar. A questão está disposta a se expor a isso e a sustentar essa diferença que esse outro tem entre o ideal e a realidade que ele é. A realidade com suas imperfecções, com suas loucuras, porque sempre é mais fácil perceber essas imperfecções e loucuras no outro que em nós mesmos. Então, a questão principal é aprender a suportar isso para conhecer realmente o outro. Muito obrigado e o meu conselho é boa sorte. Obrigado, gente. O Dois Pontos de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o nosso e-mail tvufmg arroba ufmg.br E até o próximo Dois Pontos. O Dois Pontos de hoje O Dois Pontos de hoje O Dois Pontos de hoje